E um, e dois, e três, e... Que legal! Mas peraí, eu tive uma ideia! Produção, o que você acha de colocar um barco gigante nessa piscina? Eu acho uma boa ideia, mas aonde você vai tirar um barco gigante? Da onde eu vou tirar? Sim! Das minhas próprias mãos! Como isso? Eu vou construir hoje um barco! Legal, então? Vamos lá, que todo mundo aí de casa vai me acompanhar a fazer esse barco gigante para navegar na minha piscina! Já estou aqui no cenário, e a cor do barco, nada mais, nada menos do que rosa! Olha só as folhas aqui, sulfite, uma cola bastão e um celular! Porque é a primeira vez que eu faço um barquinho cor-de-rosa, aí eu tenho que pesquisar no celular! Primeiro passo é pegar aqui, olha só as folhas! Eu tenho que fazer bem, né? Viu? Viu, Maria? Viu, que tamanho vai ser esse barco, meu Deus do céu? Maior do que a piscina? Não sei! Não é possível, né? Acho que eu exagerei um pouco. Exagerei muito. Mas quem sabe? Vai que um dia eu faça. Mas esse daqui, ó, pelo jeito vai ser gigante. Olha isso, gente. Nossa senhora. Vou colocar mais ainda, do tamanho da mesa. Aí se vocês derem muito like apertando o joinha aí e se inscrevendo no meu canal, eu vou trazendo barcos coloridos, barcos do tamanho do guarda-roupa, do tamanho da piscina, quem sabe? E do meu tamanho, eu entro lá dentro. E é isso aí. Agora eu vou ter que passar, ó, em todas essas partes aqui, pra tudo isso de folha virar uma só. E pra isso, vamos rodando aqui esta cola. Entendeu? A ponto dela. Hum, parece batom. Nossa. Quase. Eu ia colar minha boca, aí vocês nunca mais iriam ouvir minha voz. Bom, gente do céu. Eu não sabia que era tão legal fazer barquinho. Eu quero ver se eu vou conseguir. Eu tô falando muito, né? Barco, essas coisas. Mas eu tô com medo de não conseguir, gente. Tá vendo? Como eu sou rápida, rápida, rápida. Oh, meu Deus do céu. Tomara que isso dê certo, gente. Tomara. Porque tem que ser, ó. Tô fazendo tudo no ângulo. Retinho, direitinho, fofinho. Totalmente calculado. Totalmente calculado. Tá? Ai, ficou bom mesmo, ó. É. Agora eu vou ter que, ó, afastar e fazer outra camada aqui. Pra vocês verem que o negócio tá ficando grande, hein? Olha a cola. Ela solta uns troços. Parece baba. Cuspe. Tá errada. Tô brincando com você. Eu adoro essas coisas, gente. Tô empolgada. Eu não me ajudo a gente cair de cabeça nesse barco. Vou virar o Titanic com o seu peso. Agora eu vou virar um jato. Um foguete. Eu vou colocar essa fileira inteira aqui, que é a última fileira, em forma rápida. 3, 2, 1 e vai. Uhul. Eu sou muito rápida. Foi, gente. Consegui. E esse foi o resultado. Olha que folha gigante. Adorei. Agora, espera secar pra gente começar a montagem. Gente, tô vendo aqui. Eu nunca fiz, né? Como eu falei pra vocês. Primeiro passo é dobrar. Nossa, eu quero ver como que eu vou dobrar. O tamanho dessa folha, meu. Tem que dobrar em dois. Imagina se descova. Tomara que eu tenha colado certo, né? Aí, Rasna. Nossa, para de ficar. Eu não tô falando coisa nenhuma. Ponta com ponta. Tá falando na internet. Ponta com ponta. Não tá ponta com ponta. Olha aqui, ó. É porque eu colei torto, né? Para de ficar esplanando. Mas vai dar certo. Poxa vida. Se fosse em arte, já ia tirar um zero já. O que vale a intenção. Você vai ver no final. Vou esfregar na sua cara. Tá certo. Tá certo. Tá indo. Tá indo. O que vale a intenção, né? Para de ficar dando zoom na minha cara quando eu faço careta. Eu tô concentrada. Agora eu quero ver quem vai me segurar. Agora, deixa eu ver o que a internet me diz. Fez uma dobra. Colocou ponta com ponta, mas eu colei torto. Não deixei muito certo. Aí agora vai ter que dobrar no outro lado. Daqui para cá, então, né, produção? Aham. Melhor na sorte. Eita. Ah, esse já deu ponta com ponta. Tô ficando feliz, né? Nossa. O tamanho. Gente, que emoção. Tô parecendo um estralão. Tá. Eles lá na escola, né? É. Vamos lá. Já vi aqui. Internet disse... O que tem aqui? Peraí. Abrir aqui. Ficou na minha cara. Agora junta essa ponta com a pra cá. Mas peraí. Essa boca tem que ficar pra baixo mesmo. Tem que ver detalhes. Porque só podemos fazer uma vez. Entendeu? Olha, gente, a marcação. Ixi, deu ruim. Por que que deu ruim? Vai ficar muito pouco espacinho. Por quê? Pra abrir a boquinha. Dá pra você ficar quieto e não se intrometerse? Porque você tá me atrapalhando, tá? Gente, olha isso. Ó. Aí faz esse daqui, ó. Nossa senhora. Gente, que legal trocando. Bonitinho, tá? Meu Deus. Nem terminei ainda. Já tô apaixonada. Vamos lá dobrar você. Vai dar certo. Vai dar. Vai dar certo. Gente, dê muito like aí. Porque vai ficar muito legal. Já tá ficando muito legal, né? Isso aí. Não pode ficar torto. Olha o tamanho disso aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. E agora? Fechar assim, né, produção? Isso. Tá certo. Caraca, meu. Nossa. Muito divertido. Caramba. Parece um balão, né? Gente, olha só. Agora vamos transformá-lo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo já pra fazer isso. Aqui foi. Abrindo o barcão. Vamos virar desse lado. Cuidado o cubicão dele. Cuidado o cubicão dele. Agora é a mágica. É a mágica? O bicão, erga pra cima. Gente, sério. O meu barco ficou diferente. Ai, meu Deus do céu, gente. Adorei. Alguma coisa errada. Eu já vou descobrir já. Pera aí, gente. Gente, consegui arrumar o problema que tava, tá bom? Ó, o barco está perfeito. Consegui! Uhul! Agora é o momento. Será que o barco vai navegar nas ondas da piscina? É o que vamos ver. Então, vem aqui, meu neném. Você vai agora nadar na piscina. Chegou a hora de colocar você na água. Como o combinado desde o começo. Gente, tô muito nervosa. E vocês? Suspense, suspense, suspense. Vamos ver se ele fica em pé sozinho ou não. Ai, meu Deus. Olha lá. Uhul! Ei, deu certo! Nossa senhora, que legal. Ó, no meio da piscina. Navegando no parquinho. Não! Ai, meu Deus. Poxa, bicho. E agora? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no meu canal porque é pancada. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.